Meu prate, baixo astral Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a 1986 O ano de 1986 foi um período significativo para o Brasil Marcado por acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais Que refletiram as transformações que o país estava vivenciando no período pós-ditadura Neste ano, o país estava sob a presidência de José Sarney Que assumiu o cargo após a morte de Tancredo Neves em 1985 O país ainda se ajustava ao regime democrático recém-estabelecido E enfrentava desafios econômicos significativos O evento econômico mais marcante foi o Plano Cruzado Implementado em fevereiro de 1986 O plano liderado pelo então-ministro da Fazenda Dilson Funaro Buscava controlar a inflação galopante por meio do congelamento de preços e salários E pela substituição da moeda, de cruzeiro para cruzado Inicialmente, o plano teve o apoio popular E um efeito positivo na economia Levando a um período de prosperidade aparente Mas as consequências a longo prazo Incluíram o desabastecimento e o retorno da inflação em níveis elevados Um dos momentos mais importantes de 1986 foram as eleições gerais Realizadas em novembro Essas eleições foram cruciais, pois escolheram novos governadores Deputados federais e senadores E foram vistas como um passo fundamental na consolidação da democracia no país O cenário cultural brasileiro em 86 foi vibrante A música popular brasileira continuava a evoluir Com artistas como Legião Banner, Titãs, Paralamas do Sucesso Ganhando destaque no rock nacional Em 86 a banda Legião Banner lançou o álbum 2 Que incluía sucessos como Tempo Perdido e Eduardo e Mônica Músicas que se tornaram hinos de uma geração No futebol, 1986 foi um ano especial para o torcedor brasileiro A seleção brasileira participou da Copa do Mundo no México Liderada pelo técnico Tele Santané Embora o Brasil não tenha conquistado o título A equipe jogou de maneira razoável No cenário nacional O campeonato brasileiro foi disputado por diversos clubes Com o São Paulo sagrando-se campeão Ao vencer o Guarani na final Em um jogo emocionante que terminou nos pênaltis Se disserem que tem novela de sucesso fora da Globo É Cambalacho Com esse trocadilho A Globo comemorava em anúncios dos jornais da época O sucesso da novela Cambalacho De Silvio de Abreu A trama é uma das novelas das sete mais vistas Da história da emissora A novela estreou no dia 10 de março No lugar da também bem sucedida Tititi Centrada nos trambiques de Naná Fernanda Montenegro E Gegê Jean-Francesco Guarnieri E com elenco de peso Como Natália do Vale Suzana Vieira Claudio Maso E Mário Lago A novela logo caiu nas graças do público E alcançou excelentes resultados Senhoras e senhores Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Meu nome é Renato E serei ser um anfitrião nessa jornada Rumo ao ano de 1986 Lembrando aos gentis amigos Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo 1986 Foi um período marcado por acontecimentos Que moldaram não apenas a história Mas também as nossas vidas cotidianas De maneira que talvez só compreendamos plenamente agora Décadas depois Lembro-me das manhãs frias de inverno Onde o vapor do nosso próprio respirar Se transformava em nuvens flutuantes Enquanto esperávamos pelo ônibus escolar Era uma época em que a inocência ainda nos envolvia Mas as sombras do mundo adulto começavam a se desdenhar Lá no horizonte No campo da música 1986 foi um ano de transição Onde o pop dançante dos anos anteriores Começava a ceder espaço para novos sons e estilos Enquanto canções como O Papa Don't Quit Da Madonna E o Alka-Like and Victor Do The Bangles Ainda faziam sucesso Artistas como o Prince Janet Jackson Surgiam como uma energia renovada Redefinindo os limites Que era considerado música pop Mas foi também um ano de perdas Falhas e tragédias O desastre do ônibus espacial Challenger Chocou o mundo Lembrando-nos da fragilidade da vida humana E dos limites da exploração espacial Foi um lembrete doloroso de que Mesmo em meio ao progresso e a inovação Estamos sempre sujeitos a falhas e tragédias No cinema 86 nos presenteou com filmes Que se tornariam clássicos atemporais Como o filme de guerra Platon E curtindo a vida adoidado Que nos levaram a mundos De guerra e aventura Mas também nos lembravam da importância De aproveitar a vida ao máximo E quem poderia esquecer da Copa do Mundo de 86 Onde o talento incomparável de Diego Armando Maradona Brilhava intensamente Cativando o mundo com sua genialidade nos gramados Fazendo a seleção argentina ser coroada Ao êxito de campeã da Copa Mas acima de tudo 86 foi um ano de crescimento e aprendizado Onde começamos a compreender que o mundo nem sempre é justo ou previsível Mas que podemos encontrar beleza e significado mesmo nas situações mais difíceis É uma época que vive em nossas lembranças Lembrando-nos de como éramos felizes E como chegamos até aqui Senhoras e senhores Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Meu nome é Renato E serei seu anfitrião nessa viagem Como ao ano de 1986 Lembrando é claro Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo E se o seu amigo ainda não for inscrito no nosso canal Se inscreva E considere Se tornar membro do nosso canal Assim você estará nos ajudando A desenvolver mais vídeos O ano de 1986 Foi um ano cheio de acontecimentos memoráveis Que ainda trazem alegria e nostalgia para muitas pessoas Foi um ano em que a música estava no auge A moda era colorida e animada E a tecnologia estava em constante evolução Uma das coisas mais memoráveis de 1986 foi a música Este foi um ano em que músicas como The Final Cantdown do Euro Take My Breath Away do Berlin E Living on a Prayer do Bom de Ordem Dominaram as paradas musicais As músicas foram tocadas em rádios e discotecas em todo o mundo E as pessoas não conseguiam resistir a dança e cantar junto com elas A moda era animada e colorida As pessoas usavam roupas brilhantes Cabelos volumosos E acessórios exagerados A moda era divertida e expressiva E as pessoas se sentiam livres para experimentar novos estilos e tendências Os principais carros brasileiros de 1986 eram o Chevrolet Monza O Ford Escort O Volkswagen Gol E o Fiat Uno Com relação às motos Na Honda Tínhamos a CG 125 já brilhando Vendendo muito E a CB 400 Na Yamaha Tínhamos a RDZ 135 E a RD 350 Com relação à economia No dia 28 de fevereiro de 1986 Era lançado o Plano Cruzado Um plano econômico que estabelece o congelamento de preço A moeda brasileira passa a se chamar Cruzado Que equivale a mil cruzeiros Foi nessa nossa geração que vimos o cometa Halley O primeiro cometa a ser reconhecido como periódico O ônibus espacial Challenger Seria um dos primeiros observatórios do cometa A partir da órbita vasto terrestre A próxima aparição dele Está prevista para o dia 28 de julho de 2061 No dia 4 de março de 1986 O programa Hebe foi ao ar pela primeira vez no SBT No dia 26 de abril A usina de Chernobyl na Ucrânia Foi assolada por um dos piores desastres nucleares da história Um reator explodiu e liberou uma imensa nuvem radioativa Contaminando pessoas, animais e o meio ambiente De uma vasta extensão Foi também em 1986 que foi realizada a 13ª Copa do Mundo E contou com a participação de 24 países Divididos em 6 grupos de 4 A Argentina foi a grande campeã da Copa Comandada por Diego Armando Maradona Comparado aos sucessos de 1985 O ano de 86 não foi um dos melhores já vistos no cinema Entretanto, ele foi lançado no Brasil no dia 19 de dezembro O clássico filme Curtindo a Vida do Idado O filme traz a história de Ferris Piller Um garoto esperto e cheio de truque Que decidiu tirar um dia de folga do colégio E você, já teve uma ideia dessas quando você era mais novo? Para tirar o seu dia de folga do colégio? Comente aí nos nossos comentários qual foi a sua experiência Para aguentar o baque, Ford F-1000 Para aguentar o tranco, Ford F-1000 Para encarar a subida, Ford F-1000 Para atravessar o charco, Ford F-1000 Para viver a vida, Ford F-1000 Trabalho ou lazer não importa Ford F-1000 Eu sou picape, eu sou Ford Ei, você come mocotó em baza? O que você acha? Gente que come mocotó em baza? A gente conhece pelo mocotó E você, come mocotó em baza? O que você acha? Mocotó em baza é pura proteína E agora vocês vão ver os carros que mais se destacaram no mercado brasileiro No ano de 1986 Em 1986 A gama Chevrolet Monza A gama Chevrolet Monza atendia a todas as necessidades dos brasileiros que quisessem um carro de médio porte A GM disponibilizava para o mercado desde um hatch esportivo de duas portas Até um sedã de quatro portas com câmbio automático Onde o consumidor poderia optar por gasolina ou álcool como combustível O resultado prático dessa diversidade da linha Monza fez com que ele fechasse o ano de 86 como o carro mais vendido do mercado brasileiro Atingindo as 82 mil unidades comercializadas Um resultado surpreendente para a época Principalmente por se tratar de um carro médio em que o preço não permitiu o acesso popular Muitos acham que a transição do motor MD270 para o AP foi apenas marketing Mas os números não mentem Houve uma mudança significativa No tempo de vida útil, agilidade e força Em 1986 o Volkswagen Goal LS 1.6 ganhou mais um upgrade do motor Foi a terceira atualização em apenas três anos Agora ele tinha a potência de 81 cavalos Fazia de 0 a 100 em 14,2 segundos Com a velocidade final em torno de 161 km por hora Em 1986 como o modelo de 1987 O visual do Ford Escort passou por mudanças Capul, grades, faróis, piscas e os para-choques receberam alterações Além disso, o modelo passou a ser equipado apenas com o motor 1.6 CHT E carroceria de duas portas A versão XR3 também recebeu alterações nos para-choques Com o objetivo de proporcionar maior aerodinâmica ao esportivo Dois anos após seu lançamento O Fiat Uno ganha um novo motor 1.6 Que trazia um ótimo desempenho se comparado com os motores menores E assim como as demais versões 1.6 poderia a partir de então ser abastecido também com álcool Só no primeiro ano, o modelo vendeu cerca de 12.899 unidades Começando a mostrar que ele não tinha vindo para a brincadeira 1986 também foi o ano que o Corcel despedia-se do mercado nacional E com grande estilo, com a série especial Astro Na prática era uma versão GL nas cores, ouro quartzo e prata Basicamente com o mesmo acabamento interno do Ford Del Rey Equipado com o motor CHT 1.6 Na versão álcool Que empregava bons 71,6 cavalos Em agosto de 1985 Chegava aos concessionários Volkswagen com o modelo 86 A Santana Quantum Nas versões CS e CG Com câmbio manual de 5 velocidades O automático de 3 velocidades E sempre com 4 portas Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo Se você ainda não curtiu, não esqueça de deixar seu like E compartilhe também com seus amigos Se você não for inscrito Se inscreva em nosso canal E acione o sininho para receber novas notificações E até a próxima pessoal E ative o sininho para receber no canal